A raça negra, mãe pobre, patroa rica, ela foi acusada, denunciada. Aí a justiça tem aqueles esquemas, né, que é carta precatória e tal. É um extenso esse texto aqui, mas o mais importante é que a gente não esqueça dessas vítimas, infelizmente vítimas fatais. O Miguel é mais uma. Então, até em outros países hoje, eles estão lembrando o brasileiro esqueceu. Outros países, hoje, eu assisti aqui numa TV paga, direto, Estados Unidos, Japão, Alemanha, não é brasileiro, não. São as pessoas que moram lá, até com cartaz. Pode observar aí, puxa aí na rede. Hashtag Justiça por Miguel. Agora, eu estou falando aqui hoje, à tarde, desta quarta-feira, mas, infelizmente, mais uma vítima. Assim como tem as vítimas das mulheres, as crianças, são as maiores vítimas aqui no Brasil. E a Justiça, ela ajuda muito. Ela ajuda muito os autores dos crimes. Por exemplo, desde quando, desde quando, essa medida protetiva, para mim isso é uma piada, medida protetiva, reclamam porque a mulher não pediu. quando pede, ela é assassinada da mesma forma. Algo está errado aí, ou não? Algo está errado. Então, a questão aqui, eu sempre defendo a polícia. A polícia faz o trabalho dela. Mas a nossa Justiça brasileira, aí eu volto aquela piada, todos, todo cidadão é igual perante as leis. É que eu não estou muito para dar risada. Mas dá vontade de dar uma gargalhada. Todo cidadão é igual perante as leis. A mãe do Miguel, ela é igual a dona Mirtes, aliás, a mãe do Miguel é Mirtes, a dona Mirtes, ela é igual a dona Sarita, socialite de Pernambuco, deve estar passeando agora, solzão desse aqui, deve estar passeando aí, e não será presa. depois foi descoberto, está mostrando agora, morte de Miguel completa um ano, patroa denunciada por abandono, a Mirtes Renata, aqui na TV Paga, não vou fazer propaganda de TV Paga, eu estou sem som aqui, e ela está com a camiseta azul, escrita, a dor aumenta. A mulher não foi, a patroa denunciada por abandono de incapaz, não foi ouvida pela justiça, faz um ano. Aí eu vou fazer aquela pergunta, todo cidadão brasileiro, são iguais perante as leis? Não, isso aqui foi feito para outros países, não no Brasil, é ou não é? Bom, é apenas um comentário, um bate-papo, estou aproveitando aqui a tarde, para gravar algumas coisas, e ao mesmo tempo entrando aqui ao vivo, mesmo porque a gente tem compromisso aí também, de sempre estar atualizando as notícias. E agora do Miguel, como eu não tinha gravado nada sobre ele, então eu pergunto, cadê a justiça? Cadê a justiça brasileira? Que diz que todo cidadão é igual, perante as leis. Aqui, ó, aqui para vocês. Um abraço, pessoal.